Que cara eu? Que cara eu ia? Dono, que cara eu? Oho, oho, é chica tem? É chica tem? Qual cara eu? Qual cara eu? o que você está comendo, filha? oh 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 é, filha é, filha 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 o que você está comendo? o que você está comendo meu filho? o que você está comendo meu filho? hum